Oh menina de laidinha, a tua mãe está a chamar Eu bem sei o que ela quer, não me deixa namorar Não me deixa namorar, nem me deixa ter amores Tem medo desses teus olhos, que são uns enganadores Tem medo desses teus olhos, que são uns enganadores Que são uns enganadores, que são uns com falsidade A roda do chapéu branco, encobre muita maldade Que a roda do chapéu branco, encobre muita maldade E isto era tudo antigo